Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Passos do canal Olha que Faça Tutorial e seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar de um celular que é a sensação do momento aí entre os intermediários. A Samsung queria criar uma linha que seria mais caro que a J e mais barato que a linha S. Então criaram a linha A e hoje eu vou falar do A70. A sul-coreana criou um celular muito bom entre os intermediários que perde aí somente para a A80. Vale lembrar também que a tela dele é de 6.7. É um celular muito grande aí para quem gosta de celulares com pelas grandes. Celular de 6.7 polegadas. O acabamento dele é de plástico. Ele fica muito liso, então é até perigoso quando você está mexendo nele. Perigoso cair. Mas por isso eles já mandaram para vocês uma capinha de proteção que depois você pode estar trocando também. A cor dele, galera, é muito bonita. É um azul meio verde, às vezes tem tons de vermelho e roxo também. Temos também na versão branco, temos a versão azul, meio azul água. Então temos opções de cores aí para diversos tipos de gosto. Galera, é o seguinte. Já falei que ele é grande, que ele tem uma tela grande. O leitor biométrico dele, galera, é muito da hora. Porque ele fica na tela, você não vê. Eles adotaram essa forma de biometria copiando do modelo S10, né? E aí você tem também a opção do desbloqueio por face. Então, além do leitor biométrico que fica na tela, você pode desbloquear por face também. A tela dele é AMOLED, então o brilho dele é ótimo. Tanto para jogos, principalmente também para filmes que vocês que curtem. Com certeza, a maioria da galera que pega um celular desse é porque gosta de filmes e jogos e pode aproveitar o máximo da tela. O alto-falante dele, que em comparação com outros, não é excelente. Mas também não fica para trás, não. Ele é muito bom, porém ele perde em alguns quesitos aí em relação a outros. O fone de ouvido também dele é muito bom, muito confortável. Já vem o original dele. Desde que você não exagere aí no volume, que aí o grave pode distorcer um pouco aí. Ele já vem com o processador Snapdragon 675. Um dos melhores processadores que tem aí na linha Samsung. 128GB de memória interna e 6GB de memória RAM. Alguns jogos apresentam um pouco de lentidão aí, mas também pode ser corrigido aí provavelmente com algumas atualizações. A bateria dele é de 4500 mAh, o que leva mais ou menos uma hora e meia para carregar. E dependendo do seu uso, pode levar um dia até um dia e meio ou dois para você gastar toda a sua bateria. Galera, ele tem uma câmera de 32MB, mais uma câmera de 8MB ultra-wide e uma de 5MB, que é aquela que serve para desfocar a foto. Na frontal, a gente tem a mesma quantidade da câmera traseira, que é 32MB. Ele é um dos mais rápidos da linha e um celular que realmente só tem elogios para dar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se quiserem comentar para fazer mais vídeos sobre esse, deixe aí nos comentários. Eu estarei aí sempre para tentar ajudar vocês a descomplicar esse mundo da tecnologia e falar aí dos aparelhos que eu conheço e que geralmente eu tenho em mãos. E até a próxima. Valeu. Fui. Se inscreva no canal. Deixe o like. Se inscreva no canal.